O que é que erra? Tinha dois novatos! Reto! Vai embora! Se machucou? Vai embora! O que é que é que você consegue? O Clash... É isso aí? É isso aí? Não tem USA, não tem um para isso Está realmente tudo aqui Os Bernardes... Os Bernardes... Saiu? Senta um pouco ai Espera ai o dianteiro Sério? Daqui a pouco eu vou ver a estrela Mas como é que eu vou te deixar sozinho aqui? Quem é? Como é que eu vou te deixar sozinho? Vou desdoir Vou voltar? Acho que volto É que eu to contigo daí eles não se preocupam Estica o braço um pouco, calma, calma Estica ele Para baixo, para baixo Estica assim Vamos ver se liga Tem um buraco mano Bota um aqui Está vendo? Desceu todo o braço Ah Tem que dar uma jogada assim Cara Tem um que é enfermeiro Olha aqui O braço está todo fora Tem que vir para cima Se o cara souber fazer A gente bota no lugar Agora se não eu vou ver a estrela De 15 minutos eu vou estar gritando de dor Tu está corpo quente? Ah não, mas eu vou te deixar aqui Não, não, não Solta o braço Hã? Não solta? Agora não Meu Deus do céu Cara O certo era eu tinha que puxar aqui em cima Eu queria se fazer uma vez Caramba Tem um que sabe fazer Que está junto ali Mas ele não tem telefone né Mas eu acho que ele volta Eu acho Eles vão esperar um pouco e vão voltar Vamos ver Deu de cara no barranco Eu amo E sentar não consegue largar o braço? Cara O problema todo que é assim Vai começar a esfriar E vai ser dolorido Meu Deus É dor Tá isso Largar o braço Eu consigo ir ali em 5 minutos e vim com Vamos tentar ver se eu consigo chegar na moto Meu Deus Um abraço na moto Vamos lá Tá consegui? Sim Tu mesmo Ele caiu Tirou o braço fora do lugar Tu sabe botar o braço no lugar? Se ele disse que... Vai lá, vai lá Ele caiu Vou sentar aonde? Vou sentar aonde? Vou sentar. Agora vou sentar. Será que eu tô respirando teu braço? Pode deixar o braço pra mim, tá? Tá, guarda aqui o braço pra ti. Agora sim. Eu tenho que ir ao lado? É... Quase uma arma. Eu tô sentindo bastante dor do braço. Aham. Mas assim, ó. Cara, ele vai te ver também, tá? Tá, hein? Minha gente vai te ver do nada. Mesmo, mesmo, mesmo. Tá? Assim. Vai, não pode. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo? Só que dói. Ó, cara. Segura tudo. Vai ser inédito. Olha. Ah. Agora eu vou te mostrar. Eu vou pegar pelas duas mãos depois, tá? Agora, tipo assim. Tá. Aqui, ó. Vem somar com ele, ó. As duas mãos, tá? Tá. Quando eu vou botar no pênisinho aqui, tá? Uhum. Certo? Uhum. Quando eu tiro pra lá, quando eu tiro pra lá, se eu botar uma mão assim, ó. Assim, entendeu? Pra puxar nessa direção aqui. Pra lá. Pra lá, tá? Uhum. Eu vou puxar aqui assim pro pé pra fazer a extensão do braço dele, tá? Entendi. Pra encaixar. Um. Se é. Se é. Por quê? U €.... Pegue, tu baixinho, dá. Vamos lá. Tá bom aí. Tá. Cadê a gente, ó. Não vai ter. Acabar sem chato. Iis. Isso. Tá mãe, né? Vem agora como encaixar a mão tá... Entendi. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?